então assim, eu, a galera pensa assim, pô Tiago, mas você é o cara que domina o Google você nunca perdeu, cara, eu erro eu erro em campanha, tem campanha que eu queria que não gera resultado, e isso também é bom, faz parte do processo e eu aprendo, cara, daquela maneira eu não vou fazer mais essa campanha no Facebook não funcionou pra mim, essa estratégia e ó, eu estou aprendendo todos os dias eu estou aprendendo todos os dias essa é a verdade, não existe um cara no tráfego no Brasil, um cara de Google, um cara de Facebook um cara, nem os próprios os próprios gerentes de contas do Google, gerente de contas do Facebook, eles não sabem o caminho perfeito, porque quando a gente fala de anúncios, falamos do ser humano falamos sobre comunicação sobre persuasão, sobre vendas então, é muito, varia muito de empresa pra empresa, de época, mas a grande parada é que quem está no campo de batalha está evoluindo muito mais rápido e está muito mais próximo do sucesso, você que está parado vai ficar chupando o dedo então, ou vá pra cima ou você vai ver o que acontece a gente crescer no mercado, muita gente crescendo e você ficando pra trás recomendação é bom, mate, recomendação tudo isso aí que o Marco falou, ótimo mas ninguém cresce em uma empresa assim você tem que ter o poder de trazer o lead e vender certo, Marco? ae, Marco Alponte, é você? isso, sou eu mesmo, Marco Alponte ó, você colocou o óculos, agora vou colocar também pra ficar junto com você ó, agora sim eu sempre gosto de falar de óculos show de bola Marco, e aí o que que você faz, cara? conta aí pra mim o que que você faz o que é a sua empresa ou você trabalha em alguma empresa como é que é? eu sou contador eu tenho um escritório de contabilidade e esse escritório de contabilidade ele também ele ele eu tive um produto que é cursos pra iniciantes de contabilidade então durante a semana o meu escritório ele trabalha com contabilidade e no final de semana eu viro um curso prático de contabilidade entendeu? tá e o que que você quer conversar aqui? você quer conversar do curso ou mais clientes ou você quer mais clientes de contabilidade ou mais clientes pro seu curso? o que que você quer aqui? mais clientes de contabilidade mais clientes beleza então então vamos lá como é que você conquista clientes hoje? cara assim ô Thiago eu cara acabei sempre fazendo tudo errado né? tudo tudo tráfico fiz sempre tudo errado e aí eu certa vez ouvindo aquele aulão que você deu que foram três aulas né? teve uma até eu assisti todas as três aulas e tive lá e e e eu aprendi uma coisa que pra gente poder cobrar alguma coisa de alguém a gente não precisa fazer mas a gente precisa entender como faz entendeu? uhum em qualquer profissão em qualquer em qualquer profissão na tua vida pessoal na tua vida profissional você tem que entender como é que faz senão você não tem como cobrar entendeu? beleza através de você depois que eu te conheci eu resolvi estudar tráfego entendeu? tá beleza e aí comprei a tua mentoria tô fazendo a mentoria lá ah cara assim e tem coisas assim a gente fala assim ah isso aí é fácil de fazer qualquer um cara e outra coisa land page quer ver? land page pô eu tentei fazer várias band page nenhuma deu resultado aí o que que eu fiz? cara eu contratei lá a Bruber e pedi pra fazer uma land page pra mim porque cara não adianta cara assim ó se você é médico cara não adianta que tu não vai fazer contabilidade se você é contador você não vai operar o coração de ninguém mas vamos lá como é que você como é que você conquista cliente hoje? hoje eu conquisto cliente simplesmente só através de um marketing de relacionamento pessoal nada de internet entendeu? tá você conhece alguém alguém que ficou rico apenas falando aí com as pessoas pra vender sem anunciar sem conquistar novos clientes quem não conhece o máximo que você consegue é talvez aí pagar suas contas dia a dia né ficar correndo atrás do rabo é isso aí que ficar correndo atrás do rabo é boa então então nós temos que mudar essa parada aí você não pode ficar correndo atrás do rabo a vida inteira né sim entendeu e agora eu cheguei nesse ponto falei assim cara eu não posso mais ficar atrás da mesa fazendo simplesmente fazendo operacional eu tenho que começar a pensar e aí eu eu dei início a montagem da minha land page aí eu quero montar uma land page bem estruturada para abertura de empresa porque automaticamente quando o cara ele tá abrindo a empresa dele cara eu já vou entrar como contador então eu vou pegar o da abertura e o da contabilidade tá vamos focar aqui você não tem a land page pronta hoje ainda não tem não tem tá e até quando vai ficar pronto essa land page eu tava cobrando o ida agora aqui pelo whatsapp mas você não você não tem você não tem data não eu tô pedindo a data pra ele o que eu preciso pra iniciar pra colocar você contratou eles quando? sexta-feira agora ah tá então é recente tá vamos supor então que o prazo aí sei o que duas semanas será? por aí três semanas então em 2021 na realidade não tinha sido outra eu tinha contratado pra fazer gerenciamento do meu tráfego né pra campanha só que aí eu descobri cara que tá tudo ruim então é aquilo que você falou não adianta eu colocar uma coisa ruim que pô vai ser pior você vai jogar dinheiro fora aí eu falei Luiz ó dá pra gente converter isso numa land page eu faço land page depois volta pro tráfego entendeu? beleza fechou então tá então vamos supor que em duas semanas você tem a sua landing page no ar quem tá construindo a comunicação dessa sua landing page? aí quem vai construir serei eu mesmo porque eu entendo que eu sou o cara mais preparado preparado pra isso fechou então beleza você construiu um landing page fez uma comunicação uma oferta irresistível uma promessa já que tá dentro da mente de proporção extrema tem que assistir o módulo lá de word map o map de palavras também de comunicação persuasiva você vai construir a sua landing page e aí qual é o próximo passo? o próximo passo o próximo passo é colocar essa landing page no google isso aonde no google? no google adwords isso mas em que em que posicionamento? porque o google tem muitos lugares mas o posicionamento que tem que estar é na rede de pesquisa inicialmente por exemplo você é de onde? eu sou do rio de janeiro rio de janeiro se eu tô no rio e eu pesquiso contabilidade você aparece em primeiro é, hoje hoje eu acho que não porque o meu site eu descobri que ele tava com até com uma como é que se fala? aquela questão negativa que o google coloca eu não sei o nome não sei o tempo eu não tava com com essa questão e aí eu peguei melhorei o site mudei ele tal mas aí eu vou deixar de anunciar o site e vou anunciar somente a landing page tá mas o senhor não aparece? não apareço hoje não nem na primeira página provavelmente né nem na primeira página pois é então então aí esse é o problema de muita gente gente quem tá aqui e tem um negócio local no caso você pode atender online né mas hoje você vai pegar mais a galera do rio mas quem tem um negócio local você tem que tá na primeira página do google cara lá é a vitrine lá é lá é a vitrine gente ah eu tenho eu sou dentista sou advogado eu sou o cara não tá na pesquisa do google nas primeiras posições não é nem a primeira posição é as primeiras posições você tá perdendo muito dinheiro você tá deixando dinheiro na mesa o cara pesquisa contabilidade Rio de Janeiro você tem que aparecer em primeiro e ponto o cara tem que clicar ir pro seu site tem que encontrar uma landing page muito perfeita explicação do seu serviço tem que deixar o lead obviamente e aí você vai ter que converter depois então você tem até o caminho do que você tem que fazer só falta executar sim só falta executar e eu demorei muito eu acho que eu joguei fora aí uns 30 mil fora aí só de investimento em coisa que não funcionou site que não funcionou land page que não funcionaram entendeu assim pagar barato é a pior coisa que existe inclusive em curso inclusive em curso galera isso eu falo lá dentro de conversão extrema galera para de ficar comprando todos os cursos que tem no mercado e começa a investir no seu negócio e começa a investir no tráfego pô você tá de brincadeira os caras eu já vi gente que investiu mais de 30 a 40 mil em cursos continua patinando porque o cara não faz o básico cara se o cara pega 40 mil faz uma landing page bem feita faz um anúncio bem feito cria uma comunicação o cara vai ter retorno gigantesco mas não o cara fica indo na promessa na promessa de outros de outras pessoas e essa é a parada e ó vou dizer pra você que tá aqui eu tenho a mentoria do conversão extrema que enfim recomendo pra todo mundo é óbvio mas tem muito conteúdo gratuito na internet que você pode começar do zero cara não é verdade? sim eu mesmo eu comecei com conteúdo gratuito até que um dia você participou da semana lá da semana anúncio do zero? conteúdo gratuito eu comecei a pegar conteúdo gratuito conteúdo gratuito gratuito e aí num dado momento apareceu você lá no instagram anunciando a aula e aí eu comecei a fazer a aula pegando anotando tudo e aí eu descobri o seguinte cara eu preciso dessa mentoria não tem jeito entendeu? eu preciso disso eu preciso disso porque não é que você vai fazer você pode fazer mas cara você tem que você tem que performar entendeu? você paga 10 mil e paga 30 40 entendeu? tem que ser assim exatamente cara então o que acontece galera? você vai gerar resultado o dia que você conseguir converter olha só converter com tráfego frio o que é tráfego frio? tráfego frio são pessoas que anunciam na internet desculpa são pessoas que não conhecem sua empresa não te conhecem viram o seu anúncio e acabaram comprando o seu produto então no caso do Marco ele está conversando com relacionamento um amigo aqui indicação e tal ninguém fica rico com indicação cara ninguém fica rico no orgânico o que é orgânico? o cara vai crescendo de boa não você tem que ser você tem que ir atrás do cliente existe dois tipos de empresa a empresa que fica esperando os clientes entrarem e o tipo de cara que é o caçador meu irmão o caçador ele bota a espingarda no ombro aqui e vai atrás do animal e você tem que ser esse cara você tem que ir lá na céu pegar o cliente como é que você faz isso? faz uma landing page bem feita e anuncia pega esse dinheiro e faz aí muita gente tem também essa parada Marco você vai começar a investir beleza? e vai acontecer o que? o Thiago investiu 100 reais e não voltou porque eu errei alguma coisa aqui errei uma palavra-chave errei não sei o que ou é muito caro a anuncia a gente pesquisa gente caro guarda isso caro é ruim perder dinheiro não voltar ao investimento é mas o pior é estar fora do Google o pior é estar fora do Facebook o pior é estar fora da internet você perde muito mais dinheiro não estando além do que errando então a gente pra mim o pior tipo o pior tipo de de empresário que não consegue ver isso com clareza que você estando fora quanto que o Marco já perdeu você é contador há quanto tempo Marco? eu o que? você é contador há quanto tempo? sim cara olha eu tenho aí eu estou com 47 né eu sou contador desde 4 anos de idade então eu tenho 20 anos de contabilidade entendeu? eu já fui contador fui contador do Sheraton Rio fui contador da Rio Polímeros fui contador da Supervia fui contador da Coca-Cola já passei por inúmeras inúmeras empresas entendeu? o Google AdWords nasceu em 2000 há 20 anos quanto que você já perdeu de clientes por não estar no Google hein? cara eu eu vou olha só uma coisa hein Caio que é bem deixa eu te contar num dado momento eu resolvi abandonar a contabilidade resolvi abandonar aquilo que eu conhecia olha só o que eu mais conhecia e aí eu resolvi comprar uma loja de iluminação cara isso foi no ano de 2006 cara eu acho que e eu nem conhecia Google Ads em 2006 acho que eu larguei hoje aí nessa loja de um milhão de reais aí que eu que fosse atualizado hoje um milhão de reais que eu investi em oito meses eu perdi tudo tudo, 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 tudo e aí voltei pra contabilidade cara se eu tivesse pego esse dinheiro investido meu Deus cara eu eu tava dominando tudo só que acontece tem outro jeito a nossa vida porque a gente quando é novo a gente não quer ouvir conselho a gente acha que sabe tudo e aí os mais velhos através da experiência né a experiência conta muito né porque a tribulação produz a experiência né as dificuldades vão produzir a experiência e a experiência vai te dar a esperança de um dia melhor então assim cara a gente tem que ouve o que os mais experientes estão falando ouve aquilo que aquelas pessoas que já passaram por determinadas coisas na vida possam te aprender e tem um até um versículo na bíblia que eu gosto muito que é de Deuteronômio 29 29 que ele diz o seguinte as coisas ocultas pertencem ao Senhor mas aquelas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos descendentes para que se cumpra a sua palavra então cara o que tem aí de conhecimento para a gente que está exposto está colocado aí para a gente a gente só não aproveita por não quer porque não queremos e eu passei grande parte da minha vida não aproveitando isso e agora com 47 anos de idade é que eu resolvi mudar é isso aí cara e que parabéns pela decisão de ir na frente não se acomodar de ir buscar e também não desistir então fica a lição galera você tem que é tipo assim é melhor você errar hoje e perder porque a galera tem medo de errar Tiago tem medo de anunciar no Google errar tem medo de anunciar no Facebook errar de perder dinheiro gente você não está perdendo dinheiro você está aprendendo quando você anuncia o Marco vai começar a anunciar em janeiro a gente vai terminar em duas semanas só na dp ele vai começar a anunciar ele vai conseguir criar a campanha perfeita na primeira semana vai conseguir provavelmente não o que ele vai fazer ele vai ter que ir para o campo de batalha e ele vai errar como ele falou a experiência ele vai então assim é necessário muitas vezes você perder dinheiro para lá na frente você ganhar eu digo perder dinheiro nesse caso é aprender dinheiro você tem que aprender dinheiro ou seja tem que investir para aprender então assim eu a galera pensa assim pô Tiago mas você é o cara que domina o Google você nunca perdeu cara eu erro eu erro em campanha tem campanha que eu queria que não gera resultado e isso também é bom faz parte do processo e eu aprendo cara daquela maneira eu não vou fazer mais essa campanha no Facebook não funcionou para mim essa estratégia e ó eu estou aprendendo todos os dias eu estou aprendendo todos os dias essa é a verdade não existe um cara no tráfego no Brasil um cara de Google um cara de Facebook um cara nem os próprios os próprios gerentes de contas do Google gerente de contas do Facebook eles não sabem o caminho perfeito porque quando a gente fala de anúncios falamos do ser humano falamos sobre comunicação sobre persuasão sobre vendas então é muito varia muito de empresa para empresa de época mas a grande parada é que quem está no campo de batalha está evoluindo muito mais rápido e está muito mais próximo do sucesso você que está parado vai ficar chupando o dedo então ou vá para cima ou você vai ver o que acontece no mercado muita gente crescendo e você ficando para trás recomendação é bom mato de recomendação tudo isso aí que o Marco falou ótimo mas ninguém cresce uma empresa assim você tem que ter o poder de trazer o lead e vender certo Marco? é isso aí e hoje por exemplo Tiago para você ver só eu hoje aqui no Rio de Janeiro eu sou vice-presidente das empresas de contabilidade do estado do Rio de Janeiro entendeu? muito massa e eu sei que e eu sou apagado quem me conhece? ninguém ninguém conhece esse é o problema é? entendeu? e aí resolvi investir contratei também um cara só para fazer vídeo vídeo profissional no estúdio e etc então eu passei a lançar um vídeo por semana nesse primeiro momento entendeu? e assim vou falando de contabilidade falando de de controle para os empreendedores para aquele pessoal de tributação por que isso por que aquilo olha a diferença que isso vai fazer na tua frente entendeu? e torna essa aí e agradeço a você e agradeço a você aí que você tem sido de grande valia de grande ajuda aqui para a gente aqui valeu Marco espero eu quero ver a sua landing page em breve aí e a gente vai te ajudar a anunciar no Google e gerar resultado pegar leads realmente fazer o teu negócio aí os teus projetos na internet aí crescerem com mais e mais clientes cara tamo junto obrigado Tiagão grande abraço valeu